Portugal, que foi entregue aos cuidados dos ingleses e principalmente preservar a coroa e a colônia brasileira, ele decidiu vir embora. Mas como é que o teu livro, que é escrito jornalisticamente, tem uma linguagem muito cinematográfica, a gente enxerga lá, né, lendo aquela... Foram quantos navios, né, 15 mil pessoas, né? É, foram... esse é um número muito controvertido, porque não há registros de quais exatamente foram as pessoas que embarcaram e vieram pro Brasil. O que existe é assim, o conde de Galveias com a sua família, os seus funcionários, os seus criados. Ou seja, poderia ser uma pessoa com mais 20, mais 30, mais 50. Eu acredito que foi um número entre 10 e 12 mil pessoas. Muita gente. É muita gente. Quantos navios, mais ou menos? Se você considerar, 54 barcos portugueses mais os barcos ingleses de guerra que comboiaram esses navios até o Brasil. Então era muita gente. Você imagina, na manhã do dia 27, 54 navios ancorados. Ficaram ali 200, 300, 500 pessoas? Às vezes mais. O Príncipe Real, que era o navio que trouxe o Dom João, tinha 1.054 pessoas. Era um navio grande. Aboletadas. Aboletadas, sim. Eram condições muito precárias. Então esses navios ficaram ancorados em frente ao Porto de Lisboa, num trecho do Rio Tejo, que vai da Praça do Comércio até a Torre de Belém. E o embarque se deu muitas pressas. Para você ter uma ideia, o Núncio Apostólico não conseguiu embarcar porque ele não conseguiu atravessar a multidão. Ele só chegou ao Brasil alguns meses. Mais tarde. Deixaram muita coisa no cais, né? Deixaram 60 mil volumes da Biblioteca Real, que era uma preciosidade em Portugal. Embora essa corte fosse muito... Ignorante. Ignorante, muito... Atrasada. Atrasada. Ela tinha o curioso hábito de colecionar livros. Portugal tinha na época 60 mil volumes na sua biblioteca, sendo que a Biblioteca do Congresso Americano, que hoje é a maior do mundo, tinha apenas 8 mil volumes. 60 contra 8 mil. Todos esses livros ficaram abandonados no Porto de Lisboa e chegaram ao Brasil em três viagens consecutivas até 1811. Pratarias. A prataria das igrejas ficou abandonada e depois foi derretida pelos franceses. Confiscada pelos ingleses e depois, num acordo, os ingleses devolveram aos franceses. Então, a correria e falta de lugar, claro. Exatamente. Agora, então foi... Há uma circunstância curiosa porque a corte embarcou no dia 27 de novembro e durante dois dias o vento soprou contra, do mar para o continente. Não conseguia sair. Então, você imagina o desespero. As tropas de Napoleão estavam chegando e o vento não virava. Aí, na madrugada do dia 29, sim, virou o vento. Então, este Brasil que nós conhecemos hoje se deve a uma virada de vento que aconteceu na madrugada do dia 29 de novembro de 1907. Ou seja, se a corte não vem... Se o vento demora mais um dia para virar, os franceses teriam capturado o Dom João, como aliás fizeram com o rei da Espanha. A corte não teria vindo para o Brasil e o Brasil que nós conhecemos hoje não existiria. Bom, essa viagem, né? Esses navios, que qualidade existiam do ponto de vista de uma navegação tão longa, quer dizer? É, 200 anos atrás, embora as rotas oceânicas já fossem muito bem mapeadas, muito bem conhecidas, as viagens marítimas eram muito precárias. Você precisa levar em conta que esses navios eram cápsulas de madeira, hermeticamente fechadas para a água na entrada. Eles balançavam muito, não tinha ventilação, não havia banheiro. Então, para fazer as suas necessidades, as pessoas tinham que recorrer às cloacas, que eram pranchas de madeira atadas à murada do navio. Os dejetos caíam direto no mar. Você imagina fazer isso com ondas de 6, 7 metros de altura. Como não havia ventilação, os alimentos se estragavam muito rapidamente, a água apodrecia depois de duas semanas. Então, a principal bebida a bordo era o vinho, mas não era esse vinho que a gente toma hoje. Era um vinho vinagrado. Havia grandes epidemias de pragas, de rato, de barata, de piolho. Então, foi uma viagem em condições muito precárias. Aliás, no navio da Carlota Joaquina, um dos episódios mais pitorescos da história do Brasil, que foi uma grande epidemia de piolhos, mas tão avassaladora que a única solução foi raspar o cabelo das mulheres careca, jogar as perucas ao mar, untar essas cabeças carecas com banha de porco. E quando elas chegaram ao Brasil, elas ou ainda estavam com o cabelo muito curtinho ou ainda carecas. E elas ficaram envergonhadas desse... Então, tem que demorar uns dias, né? Isso. Então, elas usaram turbantes. As mulheres do Rio de Janeiro, que estavam fascinadas com a chegada da corte, acharam que o uso de turbante era a última moda na Europa. E passaram a usar turbantes. Olha, mas e lá, princesinha, os cabelos furtos. E tem uma touca braga. Mas eu considero esse episódio que é pitoresco muito simbólico a respeito das transformações que ocorreriam nos 13 anos seguintes. Agora, você conta, né? Porque a gente sempre estudou na história, né? Que os navios tenham se desgarrado pelas calmarias ou pelas tormentas e ele acabou na Bahia. Sim. Você disse que não. Você disse que ali houve uma estratégia de chegar a Salvador antes do Rio de Janeiro. Exatamente. Esse é um dos episódios mais mal explicados da história do Brasil, que eu modestamente tento corrigir no meu livro. Até um tempo atrás, todos os historiadores diziam que a escala na Bahia tinha sido o resultado de um acidente meteorológico. Na altura da Madeira, houve uma grande tempestade. Os navios se dispersaram. Uma parte cumpriu o roteiro original e veio parar no Rio de Janeiro. E a outra, navegando a deriva, meio que a cegas, foi parar em Salvador. Na qual estava o dom e voando. Exatamente. Isso não é verdade. Realmente houve a tempestade. Mas os diários de bordo dos comandantes britânicos que um pesquisador carioca, o Kenneth Light, reproduziu, foi a Londres e reproduziu, mostram duas coisas. A primeira é que os comandantes britânicos sabiam exatamente aonde estavam, antes e depois da tempestade. Houve a tempestade, mas eles dominavam as suas coordenadas a cada hora, a cada dia de verão. Os navios britânicos estavam... Exatamente. Eles estavam comboiando a esquadra portuguesa. Portanto, eles não estavam perdidos em momento algum. A segunda novidade é que já na terceira semana de viagem, no dia 21 de dezembro de 1807, o Dom João comunicou a um desses comandantes que ia à Bahia. Três semanas antes, quatro semanas antes da chegada a Salvador. O que me levou à seguinte pergunta. Por que passar na Bahia, correndo riscos desnecessários, numa viagem já por si improvisada e arriscada, se era muito mais simples vir direto para o Rio de Janeiro? Mas só fazendo um parênteses, não seria também porque as más condições, até a Bahia era mais curta, ganhava um mês, talvez, 15 dias? Se não aguentavam mais, queriam descer na Bahia, não tinha um ponto de trabalho, não? Não, porque tinha um ponto de encontro combinado pelo plano previamente traçado em Lisboa, que era o arquipélago de Cabo Verde, onde todos os navios parariam para se abastecir de água potável, água fresca e alimentos frescos. De fato, foi o que aconteceu. O restante da esquadra parou em Cabo Verde, na ilha de Santiago e ficou à espera. E o Dom João despachou uma fragata para comunicar a esta turma que lá estava, incluindo as suas filhas, que ele ia para Salvador. Eu acho que aí surge um Dom João mais esperto do que a gente estava habituado a imaginar até agora. Passar na Bahia foi uma medida politicamente muito inteligente, muito sábia. A Bahia era uma das colônias, a segunda colônia mais rica do Brasil. Havia sim a capital, né? Os baianos se ressentiam da mudança da capital para o Rio de Janeiro, em 1763. Tinha sinais de revolta no ar. Alguns anos antes da vinda da corte, houve a revolta dos alfaiates, que se tentou a independência da Bahia. E o Dom João precisava do apoio da colônia. A corte chegou ao Brasil quebrada financeiramente. O Dom João precisava não só do apoio financeiro, mas também do apoio político dos chefes regionais. Então, passar na Bahia, fazer um afago aos baianos e depois... Mais do que isso, tomar na Bahia a mais importante decisão dos seus 13 anos no Brasil, que foi a abertura dos portos, foi uma medida muito sábia. Estratégicamente muito inteligente. A gente estuda no colégio a abertura dos portos, né? Foi importantíssimo, né? Porque o Brasil era fechadíssimo, né? Exatamente. São duas medidas que, combinadas, transformaram o Brasil de uma colônia num país que estava pronto para a independência. Que foi a abertura dos portos, em Salvador, e algumas semanas depois, na chegada ao Rio de Janeiro, a concessão de liberdade de comércio e de manufaturas. Isso era para atender os ingleses também? Exatamente, é. Mas também aos brasileiros, porque é preciso levar em conta que, até então, o comércio e a indústria do reino eram um monopólio dos portugueses da metrópole, de Portugal. Com o Portugal ocupado pelos franceses, isso era impossível. Não havia mais comércio com Lisboa e, muito menos, as fábricas portuguesas forneceriam produtos para o Brasil. Então, era uma medida óbvia, inevitável, abrir os portos do Brasil e autorizar a manufatura, exatamente. Obrigado. Obrigado.